Fala galera, tudo certo? Estamos de volta aqui no canal e hoje galera eu vou fazer pra vocês mais moeste aqui no canal Runners vs Visione, o novo carro da última DLC galera, então like aqui embaixo galera, última equipe sobrevivente Runners vs Visione, rodada 1, galera, likeão aqui embaixo e bora! Começou aqui galera, já vou pegar aqui um sinalizador pra mim, deixa eu botar ele aqui mano, deixa eu sinalizar ele pô, que nada a ver mano Galerinha, vamos lá, vou esperar eles começarem, vamos ver como é que tá os times, estamos com 3 contra 4, certo? Então estamos com uma pequena desvantagem aí, ó, vamos lá, eita rapaz Ó, o carrinho tá ali, ó, interessante E eu vou bicho, eu vou Beleza, passei da primeira parte Ai meu Deus do céu, eita, subiu, subiu, boa Cara, eles estão aqui na minha cola, olha só, cara, eles estão na minha cola Rapaz Ó, agora eu fui, ai caramba, pula, 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 boa, passei, passei, ó, tem cerca de arame aqui também Que isso, rapaz, ó, pulou, aproveitou a chance, caraca, tem só mais eu É isso mesmo, tem só mais eu no meu time, meu Deus, mano Boa time, boa, valeu, cara, valeu, você jogou aí Sem robraise, galera, vamos jogar na moral Isso aqui, isso aqui cai fora Puta merda, ih, rapaz, não cai não, achei que ele caia fora esse vermelhinho aí, esse container Vamos, opa, opa, subiu aqui, boa, passei Mano, tá tenso isso aqui, cara, tá tenso, cara Subi aqui, beleza, eles estão tentando roubar, cara Ah, não, não, tem que pular, meu filho, tem que pular Tem que pular, meu filho, não é pra descer devagar Ah, mano Então o cara tá roubando Opa, se jogou? Morreu, bicho, morreu Beleza, mano, o cara se jogou Dois cometeram suicídio Ai, caramba, não, 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 não Puta que pariu, cara Eu não vi que tinha um outro ali, mano Ah, cara, rodada perdedor, galera Porra, foi quase, mano Like aqui embaixo, galera, vamos pra próxima rodada Que tá nervoso isso aqui Beleza, galera, voltamos Segunda rodada, US Runners vs Novo Visione Vamos tacar-lhe o pau aqui, bicho Pegar esse amarelinho aqui do meu canto Não, eu queria pegar o laranja, mas Foda-se, deixa o cara pegar aqui Beleza, vamos lá Carro interessante, olha só Olha o naipe do bicho, cara Olha o naipe da criança Caraca, velho, interessante, ó Ih, rapaz Quase que eu peguei os miliantes aí Foi quase, mano Foi quase Bora Eita Acalmou aqui, ó Olha só, olha só, olha só, olha só Pimba, leve Ah, mano Caramba, caramba Deixa eu amassar isso aqui Esse aqui é meu, pô Esse aqui é meu Vai morrer Vai morrer Opa Beleza, mano Beleza, amassei um Tá, agora vou ter que voltar do mesmo jeito Que agora não tem uma ninguém aqui Ha Amassei um Um kill pra mim Tá de bom tamanho já, né, cara Um killzinho aqui Já dá aquela graninha Beleza, nossa Estão muito na frente Caramba Vou ter que ser a minha estratégia do stealth, cara Minha estratégia do stealth Puta, caraca, velho Como eu fui burro Voltou, voltou Mano, interessante esse Esse carrinho aqui, cara Interessante Não tem uma curva muito boa, né Mas se não De resto Ele é interessante, cara Nossa, mano Quase que eu peguei Uou Caraca Peguei mais Ah, velho Uou, uou Ah, mano Eles já pegaram as armas Ah, se pudesse quebrar aquilo ali Meu filho Será que eles pegaram o sinalizador, cara? Porque precisa do sinalizador Precisa do sinalizador Pra passar, cara Senão eles vão Sem chance deles passarem ali, mano Eu acho que eles vão conseguir pegar Ah, moleque Eles vão pegar o sinalizador E vai dar Rodada vencedora pra nós, mano Tentando meter um robres Vai que a gente consegue matar eles ali em cima Ah, cara A plataforma é muito pertinha É bem Complicado de roubar aqui, cara Eu tenho o que? Não tenho nenhuma arma, né É, eu tô desarmado Não tem nada Caraca É foda de parar aqui em cima Ih, um cara conseguiu passar Acho que ele tinha o sinalizador mesmo Ou ele se jogou Sei lá o que deu Vamos ver aqui, mano Ih, já pegou o tanque O tanque O tanque Ai, rapaz Do céu Mas não consegue, né Moisés Rapaz Eu vou ficar aqui na moral, né Porque Não vai adiantar nada de fugir É só pra perder tempo, né Então Que matem logo, né Que não vai adiantar nada Então já mata logo aqui Bah, mano Carrinho da hora Querer ganhar essa O.E.S 2x0 pra eles, será, cara? Bah, mano Aí, foi, bicho Agora é só esperar a galera morrer também E tentar ganhar as outras rodadas, mano Porque Eles não vão conseguir fugir, cara Tá com um jato em um tanque, pô Se entrega logo de uma vez Eita porra, galera O que aconteceu aqui, bicho? Eita, mano O cara caiu do carro Sei lá o que deu Explodiu tudo, mano Sei lá Só sei que perdemos mais uma rodada Mas, galera Like aqui embaixo E vamos pra próxima rodada Beleza, galera? Terceira rodada aqui, então Runners vs. Visione O.E.S Aqui no canal, galera Eu tenho que deixar aquele like E vamos lá, galera Deixa eu pegar aqui o sinalizador Vou pegar Não tá 2, né 2 tá bom Já tenho 4 aqui Os times estão igual Desde a primeira vez Então Vou esperar a galera Na frente Pra ele já morrer antes Talvez eu tenha Uma chance de passar, né Então vamos lá Subiu aqui Isso Boa time Devagarzinho, né Vamos de buenas Pimbou Subiu Pimbou de novo Rolou E subiu Ó Bora Eita Nós já levaram Do nosso time aí Ó Partiu Partiu Subiu aqui em cima De buenas Bora Estamos de Tá tranquilo Rapaz Já morreu Do nosso time Estamos só com mais Dois, cara Que isso Rapaz Não O outro já tomou No cu Também Puta Merda Olé Olé Aí meu irmão Volta pra cá Tenta voltar aí Bicho Ih rapaz Minha Nossa senhora Caraca Agora Vi a vida Do meu boneco Passar na frente Dos meus olhos Meu Deus do céu Pimbou Subiu Ih rapaz Cara Ó Subiu Correu mano Correu que eles estão Embaixo Correu que eles estão Embaixo Correu que eles estão Embaixo Correu bicho Lingeirão Pulou Bora time Eita Entrou aqui Beleza Correu de novo Opa Olé Correu bicho Correu Ih rapaz Eu tô perto Eita minha Nossa Subiu Beleza Só mais um galera Só mais um E agora vai ser o bicho Agora o negócio Vai tremer Aqui pro nosso lado Porque tem a galera Esperando e eu vou Meu Deus Pulou Beleza Cara Passei aqui bicho Boa time Vamos subir aqui Fazer Assassin's Creed Que agora Essa rodada aqui É nossa mano Caralho Vai ficar 2 a 1 Pra eles Espero que eu consiga Né Se não acontecer nada 2 a 1 Né mano Deixa eu pegar aqui O jato Porque O tanque é meio foda Né Eles conseguem fugir muito fácil Com o jato É mais rapidinho Então vamos lá galera Pegar o teleguiado Aqui já Subiu Subiu Meu filho Subiu Ó Já lançou lá Opa Pegou Pegou Beleza Agora tem mais um Opa Peguei Boa moleque Long shot lindo Galera Rodada Vencedor Bora pra próxima rodada Que se a gente ganhar A gente tem chance Se eles ganhar Vai ficar 3 a 1 Daí é provável Que da rodada Perde Ou melhor Jogo perdedor Né galera Então Capricho no like Galera E bora Vamos lá galerinha Rodada 4 Aqui a última rodada Runners vs Visione Última equipe Sobrevivente Last team Standing E partiu Deixa eu pegar o laranja Dessa vez pra dar sorte Pega o laranja Pra dar sorte Galera Nosso time Tá com duas pessoas Acabou saindo um Tá Então O negócio aqui Vai ser tenso Ó Já vou matar Os miliantes lá na frente Ah Não derrapa Meu carrinho Faz isso com o pai Não Nossa Como eu fui cabaço Agora cara Devia ter esperado Minha Nossa Mas não consegue Né Moisés E tá Cuidado aqui Beleza Eu vou vim no stealth Quer ver ó Passa Ah Velho Eu achei que ele ia conseguir Pular já Ó Pegou Nossa Lindo Mano Que isso Cara Essa foi bonita Essa foi Lindíssima Cara Pegou aqui Nossa Não morreu O cara Deu um talhaço Nele ali Beleza Mano Peguei mais um E o outro E o outro Também tinha Morreu Acabou Morrendo Ó Já virou Aqui ó Porque ele já vai Tacar-lhe o pau E Eita Nós Cara Foi por pouco Ali pegou Não Também não Deu a Da ré Bicho Da ré Já volta aqui Pegou Puta que pariu Cara Sorte que ele tava No out Se não tinha pegado Ele Vamos lá Galerinha Vamos lá Galerinha Só tem mais Dois Dois Contra dois Aqui Porra Tá interessante Essa rodada Aqui galera Tá interessante Ó Correu Aqui ó Ah Ele vai correr Partiu Agora Pegou 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 Merda Cara Faltou Velô Velho Um pouquinho Mais rápido Ah Seu Merdinha Vamos Cara Passou Aqui Merda Cara Eles vão Pegar Porra Eles vão Pegar De novo Cara Porra Meu Parceiro Tá Foda Né Cara Tá Foda Mano Vamos Ajudar E A Pegar Os Caras Bicho Porra Achei Que ele ia Voltar Velho Ele parou Ali Mano Tô Um pouquinho Pro lado Pimbou Rapaz O cara Acabou Saindo Agora Mano Adeus O S Acabou Acabou Mais um S Pra mim Velho Perdedor Aqui Mais uma Vez Merda Mano Merda Mais um kill Pra mim Também Caramba Esse foi Bonito Bicho Esse foi Bonito Agora Eu fugi Desse jato Mano Agora Eu vou Fugir Também Vamos ver Até quanto Conseguem Pegar Tá logo Acabou A rodada Pra nós Não tinha O que fazer Galera Vamos ver Acho que Deu jogo Perdedor É Jogo Perdedor Galera Rodada Perdedor Ué Não ficou 3x1 Já Que isso Meu filho Eu ficar Quatro Contra Contra Um Porra Já não Acabou Essa rodada Não Meu Deus Mano Botei Quatro Rodada Mano Partiu Partiu Subiu Vamos Jogo Perdedor Finalmente Galera Deu 5 rodadas Mas Interessantíssimo Esse carro Gostei Pra caramba Bem interessante Ele não é tão rápido Assim Mas A direção dele Também não é muito boa Mas Interessante Novo Visione US Com o novo carro Da última DLC Galera Deixa o like Aqui embaixo Se inscreva No canal Meu twitter Também tá aqui embaixo Link na descrição E até a próxima Galera Valeu Fui